Música Parabéns Leões da Tuf, parabéns a todos os conscientes que fazem parte da maior uniformizada tricolor do Brasil Estamos mostrando para todos como se faz uma torcida de verdade Vamos que vamos pra cima dos desafios, superando os obstáculos do dia a dia Pois somos combativo, aguerrido, vibrante e forte Para os Tuf de verdade, vai aí meu recadão Sou da Tuf a mais temida, tricolor de coração Agora Alberto é com você Prepara os ouvidos galera, aumente o som e curta os pancadões do primeiro CD ao vivo da Tuf É Fortaleza no coração e Leões da Tuf no sangue Alô meus amigos da Tuf Vai soltar DJ O leão da Tuf, o leão da Tuf, o leão da Tuf, o leão da Tuf Cadê a Tuf? Tá no ponto? Quem é da Tuf aí, levanta o braço, compadre Demorou Ah, eu sou da Tuf 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 O demoral, a maior da capital A torcida do Ceará, o Ceará tem seu valor Esses caras estão no mundo da lua Isso que vocês chamam de sacodir Eu tenho pena de vocês E eu também, eu gosto é de pancadão E pancadão é só com o DJ Revelação DJ Alberto DJ Alberto É da Tufa, é da Tufa, levanta o braço 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 Eu sou esse colô da cabeça do mal bebê Vou dançar a TV, é chupar o tempo inteiro Contra a vez, pode tudo e porra tudo e é rei Nós vamos acabar com a dama xarraque Garagessu, 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 garagessu Falando xarraque scoot process amóis Vou dançar a TV, é chupar o tempo inteiro Contra a vez, pode tudo e porra tudo e porra tudo e porra tudo Não há falta de cara que... A CIDADE NO BRASIL Música Música Demorou! O geral, cumpade! Vamos lá, rapaziada! Demorou, senhor! Música Que pressão é essa? Que pressão é essa? Que pressão é essa? Música Vamos começar de novo! Qual? Demorou! Música Que pressão é essa? Que pressão é essa? Música Que pressão é essa? Que pressão é essa? Música Que pressão é essa? Música Que pressão é essa? Música 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 Atenção galera tricolor! Música 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Música 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 Amém. 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 Sua fibra representa um orde, Formativa, guerrido, vibrante e forte. Sem demonstrar cansaço, receba um sincero, Abraço da torcida tão leal, meu tricolor de ágil. Fortaleza, o vinte, guarda e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido, idolatrado, Está sempre guardado dentro do meu coração. Verbo, sua fibra representa um orde, Formativa, guerrido, vibrante e forte. Sem demonstrar cansaço, receba um sincero, Abraço da torcida tão leal, meu tricolor de ágil. Pode piedrael da torcida, johnson e fulfilur de ágil, Bomixo da torcida, Inçu o treu, não vim morrer, haverá para a escolher, Amor, acoloren da torcida, que voltenas ao treu.